Olha que eu fui pra academia e comecei a malhar Lá eu vi uma morena que botava pra quebrar E eu fiquei nervoso, olhando o movimento Todo mundo tá fazendo uma dancinha do momento Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola Olha que eu fui pra academia e comecei a malhar Lá eu vi uma morena que botava pra quebrar E eu fiquei nervoso, olhando o movimento Todo mundo tá fazendo uma dancinha do momento Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Em cima, embaixo, pro lado, pro outro Agora desce até embaixo e rebola Eu disse em cima, embaixo, pro lado Tu volta agora desce até embaixo e rebola bem gostoso Pode ser novinha A nova breadeira do momento, hein, filha Eu disse em cima, embaixo, pro outro Música Legenda por Sônia Ruberti